Preste atenção nessa informação que eu vou trazer agora. Florianópolis, vem cá. Reclamem agora do mar poluído na Beira Mar Norte. Olha a informação que acaba de chegar pra gente aqui. 96% dos imóveis estão irregulares. Em uma primeira inspeção do Floripa se liga na rede, a Avenida Beira Mar Norte. Na última semana, na última semana de novembro, até a última quinta-feira, vejam só, a Prefeitura, através do Floripa na rede, inspecionou residências na Avenida Beira Mar Norte. Vejam só, 98 foram inspecionadas. E o número de irregulares é impressionante. 91 imóveis estão irregulares, com algum tipo de irregularidade. Ou seja, o esgoto não está sendo coletado de forma irregular. Eu preciso dizer onde é que vai parar o esgoto? Vai servir pra alguma coisa a obra milionária que foi feita, dinheiro meu e seu, para limpar a água da Avenida Beira Mar Norte? Se essas casas, se esses prédios de luxo, se essas salas comerciais continuarem com o esgoto de forma irregular? Aí depois vem colocar a culpa no governo. Ah, o governo não limpa a água, uma poluição só. Vejam só, 98 que foram inspecionados, 91 estão irregulares. É multa, é multa e tem que mandar todo mundo sair do local. Aqui não quero mais ninguém. Pra quê? Produzir esgoto irregular? É uma vergonha isso aqui. Nós vamos continuar nesse assunto, hein? Vamos continuar nesse assunto, mas eu já queria mostrar pra você a indignação que é ver a água completamente poluída, a reclamação nas redes sociais, só que aí o governo vai lá e investe e o esgoto continua sendo jogado de forma irregular, provavelmente no mar. Olha, uma irresponsabilidade. Tem que multar essas pessoas.